Oi, pessoal! Prontos para mais uma aula de inglês aqui no nosso canal? Bem, a aula de hoje é um pouco diferente. Vai ser de inglês instrumental. Vamos falar sobre a ordem das palavras em inglês e também sobre as partes que compõem o sintagma nominal, que são determinantes, modificadores e o núcleo. Então, vamos ver. Porque, entrando nesse universo da ordem das palavras, nós sabemos que no inglês nós temos uma ordem diferenciada da ordem do português. Por isso que, às vezes, para ler um texto fica tão complicado. Às vezes, a gente não consegue entender como seria aquela tradução, porque a gente não consegue entender a ordem que as palavras ficam em inglês em relação ao português. Então, aqui nós começamos com essa questão de ordem de palavras em inglês. Como é que fica? O que é que tem? Qual é a diferença do inglês para o português? É o seguinte, em inglês, a ordem das palavras em relação ao grupo nominal, o que é o grupo nominal? É aquele grupo de palavras voltadas em torno, eles ficam em torno de um substantivo. Então, é aquele conjunto de palavras que giram em torno de um substantivo. Então, quando isso acontece, normalmente é o sujeito da oração, é o objeto direto ou indireto da oração. Então, são esses grupos nominais que compõem. Então, o que é que acontece? No inglês, o núcleo, que é o substantivo principal de quem estamos falando, esse núcleo, ele fica no final. E as palavras que modificam ou que determinam este núcleo ficam antes. É como se fosse o inverso do português. Então, um exemplo aqui, esse exemplo que nós temos aqui nesse primeiro slide. Nós temos o different musical instruments. Então, o núcleo, que é a palavra mais importante, que é o substantivo, que vai carregar o sentido, o significado desse grupo de palavras, ele fica aqui no final. Instruments. Então, a ordem é inversa em relação ao português. No português, essa palavra viria logo no início do grupo. Então, different e musical estão dando qualidade. Estão modificando esse núcleo. Eles vêm antes. Então, na hora de traduzir, na hora de entender essa parte, eu tenho que primeiro ir para o final dela. Eu tenho que primeiro traduzir o que a gente chama aqui de núcleo, né? Ao pé da letra seria a cabeça, a parte principal do grupo, tá? Então, primeiro eu tenho que entender esse núcleo. Esse núcleo aqui está significando, em português, instrumentos. Então, primeiro eu traduzo ele para poder traduzir o restante. Então, instrumentos musicais diferentes. Outra problemática que aparece no inglês. No inglês, somente o núcleo, que é o substantivo, é que fica no singular, no plural, no masculino, no feminino. Então, somente traduzindo essa última palavra, é que você vai conseguir colocar as outras no plural, no masculino, no feminino, ou assim por diante. Então, a última é que comanda. Por isso que no inglês, às vezes, fica tão complicado de entender aquela frase. Porque primeiro você tem que traduzir, que entender o núcleo. Então, aqui, os modificadores, que a gente chama aqui de modifiers, os modificadores, eles ficam sempre no neutro. Eles ficam sempre, digamos, na forma neutra. E aí, você só traduz corretamente de acordo com essa palavra do final, que é o núcleo. Então, aqui, eu tenho o different, que está neutro. Eu tenho o musical, que está neutro. E eu tenho o instrumentos. Instrumentos está no plural. Então, aí sim, instrumentos musicais diferentes. Porque na nossa língua, tudo fica no plural, tudo fica no masculino, tudo fica no feminino. Então, na nossa língua, tem esse tipo de tradução, esse tipo de comando. No inglês, não. No inglês, somente o núcleo é que fica com essa, digamos assim, terminação de masculino, essa flexão de masculino, de feminino, singular ou de plural. Então, primeiro tem que encontrar ele, tá bom? Então, para início de conversa, a ordem das palavras em inglês é diferente da ordem das palavras em português. Então, no inglês, a palavra principal, que é o núcleo, que é o substantivo principal, que vai dar sentido a toda frase, está no final. Você tem que encontrar ele, traduzir ele, para poder entender as outras partes. Normalmente, se traduz de trás para frente. Instrumentos musicais diferentes. Somente se você tiver um determinante, que a gente vai ver agora, é que você primeiro traduz o determinante, vai para o núcleo e volta de trás para frente. Certo? A gente vai visualizar isso. O que nós estamos querendo somente chamar a atenção nesse primeiro slide da ordem das palavras é que o substantivo no inglês fica no final e os adjetivos, os pronomes, os artigos, eles vão ficar antes. Então, primeiro você tem que entender o significado desse núcleo, que está lá no final do grupo, para poder traduzir o restante. Ok? Entendido? Vamos passar adiante. Tem mais exemplos e isso vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai praticando, que você vai entendendo melhor, tá? Então, vamos lá. Nessas partes que compõem esse grupo nominal do inglês, nós temos uma dessas partes chamadas de determinantes. O que são os determinantes? Os determinantes são aquelas palavras que, em inglês, vão aparecer logo no início do grupo nominal. Mas só que não é obrigatório a sua presença. Ele pode aparecer ou não, tá? Caso ele apareça, eles são compostos por que tipos, por que partes gramaticais para a gente entender. Então, os determinantes normalmente são artigos, são pronomes possessivos adjetivos em inglês, my, your, his, os pronomes demonstrativos, this, that, those, os pronomes indefinidos, and, some, os quantitativos, men, much, some, e assim por diante. Então, se aparecer um determinante, ele vai estar no início do grupo nominal. Normalmente, só aparece um, mas pode aparecer mais de um ou dois, dependendo da situação da frase, tá? Então, eles vêm no início, ok? Então, aqui nós temos um exemplo que nós vamos levar para a explicação completa. The Intelligent Girl. Então, eu tenho aqui o The, que é o artigo, tá? Definido, O, A, Os, As. E que eu só vou conseguir saber se significa O, A, Os, As, quando eu traduzi lá atrás o núcleo. Lembram disso? Então, tudo gira em torno do núcleo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui, o V é o determinante. Por que ele se chama determinante? Porque ele vai determinar, ele vai dar determinância a esse núcleo. Uma determinância de um ou uma, de O, A, Os, As, de meu ou minha, né? De quantidade, né? Como os numerais, de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, ele vai dar uma determinância a esse núcleo, caso ela apareça na frase. Então, o determinante, como eu disse, ele não é obrigatório. Se ele aparecer, ele vem no início do grupo nominal, ok? Então, aqui nós temos o exemplo The, que é o determinante, ok? Vamos adiante. Os modificadores. Os modificadores, normalmente, pode vir um ou mais de um. Também não é obrigatório. Ele pode vir ou não, o modificador, tá certo? E ele vem para modificar esse substantivo. Então, ele vai dar o quê? Uma qualidade. Ele vai dizer o tipo do substantivo que nós temos. Então, ele vai modificar aquele substantivo. Por isso que ele se chama modificador, tá certo? E quais são as palavras que compõem os modificadores? Podem ser adjetivos, que vão dar qualidade. Substantivos com função de adjetivo. Porque, a partir do momento que esse substantivo não é o último, ele não é o núcleo. Então, ele vai estar com a função de modificador. Então, ele vai ser um substantivo com a função de adjetivo. Ele vai qualificar e vai modificar o substantivo principal, tá? Há de verbos que modificam os substantivos e assim por diante. Então, aqui nós temos aquele mesmo grupo que eu comecei agora há pouco. The Intelligent Girl. A gente viu que o The é o determinante. E agora eu tenho o Intelligent, que é o modificador. Então, modificadores podem ter mais de um. São todos aqueles que vão vir antes do núcleo. Ok? Ótimo. Vamos adiante. Núcleo. O núcleo, lembrando que nós estamos vendo aqui somente grupos nominais simples, que é aqueles que têm somente um núcleo, tá? Então, o núcleo vai vir no final, certo? Então, ele vai aparecer sempre no final do grupo nominal. Ele é formado somente por uma palavra, que é a última sempre. E essa palavra é um substantivo. Então, vai ser a última palavra. É sempre o substantivo. E como estamos estudando grupos nominais simples, só vai ter um núcleo, que é a última palavra aqui. Então, aqui eu volto para o mesmo exemplo. E agora eu tenho The Intelligent Girl. E agora eu sei que o The é o determinante. O Intelligent é o modificador. E Girl é o núcleo. Quando eu vou traduzir, o que foi que eu disse a vocês? Primeiro, eu tenho que traduzir o núcleo para poder entender o conjunto. Porque até mesmo o determinante, eu só vou conseguir traduzir ele a partir do momento que eu entendo se o núcleo é masculino, feminino, singular ou plural. Então, Girl aqui é garota. Aí sim, na hora de traduzir, se eu tenho um determinante, eu começo por ele. A, garota. E aí eu só soube que era A no singular feminino, porque primeiro eu traduzi garota, que é o núcleo. Então, A, garota, inteligente. Ok? Essa é a ordem correta, coerente, para você não cometer erros quando você estiver lendo textos, até com grupos nominais maiores, futuramente, nessa linha aqui. Então, a ordem é essa. Primeiro você traduz, entende o núcleo. E aí você começa a sua tradução. Se por acaso tiver determinante, primeiro traduz o determinante, vai para o núcleo e volta de trás para frente. Se não tiver determinante, você já faz de trás para frente direto. A gente vai ver vários exemplos e vai ficar claro isso. Ok? Então, as partes que compõem os grupos nominais são determinante, modificador e núcleo. Determinante não é obrigatório, pode vir ou não. Se vier, vem no início. Modificador ou modificadores. Pode ter um, mais de um ou nenhum. Também não é obrigatório. Vai vir antes do núcleo. Todas as palavras que vierem antes do núcleo, tirando o determinante, vão ser modificadores. E a última palavra de todas, como nós estamos estudando grupos nominais simples, a última palavra que é o núcleo, que é o substantivo principal. Ok? Bem, dentro dessa lógica, a tradução faz, se tiver determinante, traduz o determinante e vai para o núcleo e volta de trás para frente. Se não tiver determinante, só faz do núcleo de trás para frente, porque o núcleo é a palavra principal para poder você entender e traduzir melhor. Ok? Ótimo. Sabendo de tudo isso, a gente parte para as atividades. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um modo que você vai fazer comigo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de grupos nominais. E você vai fazer duas coisas para mim. Você vai classificar essas palavras em determinante, modificador e núcleo. E depois vai tentar traduzir esse grupo nominal. Só que aqui você já está vendo que está em branco. Então, você vai dar uma pausa aí no seu vídeo. Vai tentar responder isso aí para ver se está aprendendo, se está entendendo. E aí, você depois corrige comigo, tá? Então, vamos junto. Eu vou começar agora. Espero que você já tenha pausado e respondido. E vamos ver aí como é que fica a classificação e a tradução desses grupos nominais. Então, vamos começar? Eu tenho aqui The Logical Mathematical Intelligence. Ok? Então, eu tenho aqui o V. Esse V seria classificado como, vamos ver se você acertou, determinante. Então, aqui é o determinante. O que seria o Logical Mathematical? Seria modificador, certo? E, por último, a última palavra, que é o substantivo principal, é sempre o núcleo. Excelente, tá? Então, eu tenho aqui o determinante. Eu tenho um completo, né? Determinante, modificador e núcleo. E se eu for traduzir, como é que eu vou traduzir isso aqui? Espero que você tenha respondido aí no caderninho, tá? Então, a tradução vai ficar como? Primeiro, eu tenho que entender que o núcleo significa inteligência. Não é isso? Então, vai ficar como a tradução? A inteligência lógico-matemática. Ok? Então, a tradução se faz, se tiver determinante, primeiro por ele. Mas, para poder entender o determinante, qual vai ser? Eu preciso, primeiro, entender a tradução do núcleo. Então, inteligência feminino, singular, A. A, inteligência lógico-matemática. Ok? Ótimo. Vamos para o segundo. Qual seria a classificação desse segundo aqui? O que seria o abstract e o que seria concepts? O que seria isso aqui? Então, o abstract vai ser o modificador. A gente não tem o determinante aqui nesse conjunto. Você pode ver que não tem determinante. Normalmente, são aquelas palavrinhas pequenininhas que determinam, né? Como a gente viu lá, o artigo, o pronome, possessivo, adjetivo, um numeral, não é? E assim por diante. Então, não tem aqui. Então, o que é que eu vou ter aqui? O modificador. E, por último, eu tenho sempre o núcleo. Beleza? Qual seria a tradução? Primeiro, eu tenho que me concentrar aqui. Então, aqui está no plural. Conceitos abstratos. E aí, eu faço a tradução de trás para frente. Conceitos abstratos. Ok? Próximo. Eu tenho agora o que? Group. Seria o que? Vamos mais rápido um pouquinho. Eu espero que você já tenha respondido aí no seu caderno. Então, o group vai ser um modificador. Ótimo, não é? Eu não tenho o determinante novamente. E activities vai ser o núcleo. Ótimo. Na hora de traduzir, aqui está no plural, atividades em grupo, de grupo, certo? Ok? Essas preposições, em grupo, de grupo, que a gente coloca, normalmente em inglês não vai vir. Justamente porque os grupos nominais, por estarem de trás para frente, essas preposições, elas já ficam implícitas. E aí, no português é que você precisa colocar. Atividades. Que tipo de atividades é? O modificador está dizendo lá o tipo de atividade. Então, atividades em grupo. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Próximo. Eu tenho o English e eu tenho o Lessons. O que seria o English? O English eu vou classificar como? Modificador, mais uma vez. Não tem determinante. E Lessons seria? O núcleo. Excelente. Espero que tenham acertado. E aí, qual seria a tradução? Mais uma palavra no plural vai ficar como? Lições de inglês. Ó, mais uma preposição sendo colocadas, porque eu estou dizendo o tipo de lições. Lições. Que tipo de lições? De inglês. Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma parte de exercícios. Vamos lá? A mesma coisa. Dá uma pausa no vídeo aí agora. Tenta responder, classificar determinante, modificador e núcleo e traduzir. E aí, você faz a tradução para ver se você está indo bem. Só que agora a gente vai corrigir um pouquinho mais rápido. Então, pausa o vídeo. Ok? Pausa. Responde. Depois volta aí a colocar o play para ver se você está acertando tudo. Vamos começar? Então, aqui eu tenho o big family. Big vai ser o quê? Quem acertou? Modificador. Ótimo. E o family vai ser? Núcleo. Excelente. Não tenho mais uma vez determinante. Se eu tenho modificador e núcleo, tradução, família grande. Excelente. De trás para frente, família grande. Ótimo. Eu agora tenho o dangerous mosquito. Então, aqui eu tenho o a, que vai ser o quê? Ó, palavra pequenininha. Ele está o quê? Determinando. Então, ele é o determinante. Dangerous vai ser? O modificador. E o mosquito vai ser o? Núcleo. Excelente. Então, aqui qual a tradução que eu tenho? Ó, eu tenho que primeiro saber que mosquito é mosquito. Está no singular. Então, eu vou ter um mosquito perigoso. Ok? Ótimo. Um mosquito perigoso. Excelente. Vamos para o próximo. To. Eu tenho o determinante. Strong. Eu tenho o modificador. E man. Eu tenho o núcleo. Com a tradução, man, aqui com E plural. Homens. Então, eu tenho dois homens fortes. Ok? Tranquilo? Ótimo. Próximo. E. Eu vou ter determinante. Red. Eu vou ter modificador. E bus. Eu tenho o núcleo. Tradução. Um. Ônibus. Vermelho. Ótimo. Beleza? Próximo. Some. Eu tenho o determinante. Quantitativo. Alguns. Ok? E também como indefinido, né? Alguns. Some. Different. Modificador. Ótimo. E box. Eu tenho o núcleo. Sabendo que box está no plural, eu vou traduzir como algumas caixas diferentes. Tranquilo? Próximo. This. O que será esse aí? Esse vai ser o quê? Determinante. Este e esta. É um pronome definido. Ok? Então, this. Brilliant. Modificador. Brazilian. Outro modificador. Lembra que eu disse que pode ter vários modificadores? Porque somente a última palavra aqui é o núcleo. Ok? Então, núcleo. Aqui a gente só está vendo grupos nominais simples. E só tem o núcleo, que é a última palavra. Tranquilo? Então, qual a tradução que eu faço disso tudo aqui? Eu tenho que primeiro saber que isso aqui é atleta no singular. Então, eu vou dizer o quê? Este atleta brasileiro brilhante. Ok? De trás para frente para não ter erro. Tranquilo? Vamos adiante. Última página de exercícios. Mais rápido ainda. Dá uma pausa agora. Responde. Porque agora é a hora. É a última página de exercícios. Responde aí para ver se você realmente aprendeu. E começa assim pequenininho. Depois a gente vai ter outros vídeos com textos maiores para que você possa colocar isso em prática. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Two vai ser o quê? Determinante. Olympic. Modificador. E medals vai ser núcleo. A tradução? Duas medalhas olímpicas. Lembrando que primeiro eu tenho que saber que medals são medalhas. Plural. Feminino. Aí eu faço. Duas, em português, né? Duas medalhas olímpicas. Ótimo. Próximo. My. Determinante. Favorite. Modificador. Color. Núcleo. Tradução. Minha cor favorita. Ótimo. Próximo. Some. Determinante. Different. Modificador. Cars. Núcleo. Eu tenho aqui cars no plural. Então, carros. Então, alguns carros diferentes. Ótimo. Próximo. A. Determinante. Famous. Modificador. Artist. Núcleo. Um. Artista. Famoso. Próximo. Difficult. Eu tenho modificador. Subjects. Eu tenho núcleo. Então, não tenho determinante dessa vez. Só faço de trás para frente. Matérias. Difíceis. Subjects. Como matéria escolar. Matérias. Difíceis. E, por último. Beautiful. Modificador. House. Eu tenho núcleo. Está no plural. Casas. Bonitas. Ok? Bem. Espero que tenham entendido. Que tenham gostado. Que tenham respondido. Está certo? Estudem. Continuem estudando. Pegando pequenos textos. E observando essas partes. Que normalmente são os sujeitos. Os objetos. Depois do verbo. Antes do verbo. E aí você faz isso aí. Procura o núcleo. Tenta traduzir. Para ver se você vai entendendo melhor. A leitura de textos em inglês. Ok? Então, obrigado. Até a próxima. Segue a gente aí nas redes sociais. Dá uma curtida. Ok? Se inscreve no canal. E até a próxima. Deixe seu comentário. Sua pergunta aqui embaixo. Valeu, pessoal.